A planilha de desdobramento de metas de vendas tem por objetivo auxiliar na definição e no desdobramento de metas de vendas por equipe e por categoria, com base no ano anterior. Então essa planilha foi dividida em três partes, sendo aqui a primeira parte, a aba 1 configurações, onde nela você irá informar aqui um ano da meta. Então aqui eu coloquei o ano de 2024. Aqui nós temos até cinco equipes, sendo aqui um supervisor para cada equipe. Aqui as sub-regiões, que podem ser bairros, cidades, estados ou áreas de metrópoles, como por exemplo, zona leste, zona sul, zona norte, zona oeste, região metropolitana. E aqui nós temos também as regiões, que podem ser as regiões do Brasil ou podem ser as regiões dentro de um estado, como por exemplo, capital, interior. E aqui do lado nós temos cinco categorias, máximo aqui de cinco categorias de produtos que podem ser cadastradas. Aqui na aba 2, desdobramento da meta, você irá preencher as equipes de vendas com até cinco vendedores por equipe, para cada uma das cinco equipes. E aqui você irá informar o faturamento referente ao ano anterior do ano que foi inserido aqui na aba configurações. No caso aqui eu inseri em 2024, ele está me pedindo o faturamento por categoria e por vendedor do ano de 2023, que foi o ano anterior. Então aqui você irá informar o faturamento por vendedor e por categoria realizado no ano anterior. Aqui automaticamente ele já vai calcular o peso em cima do total, nas colunas em cinza. Ou seja, vocês irão preencher somente as colunas em branco, pois as colunas em cinza serão preenchidas automaticamente através de fórmulas. E aqui basta vocês fazerem isso. Aqui em cima vocês têm o realizado no ano anterior, ele já coloca aqui, ele já totaliza aqui em cima. E nós temos aqui também o quanto de crescimento que nós queremos ter para o ano seguinte. Então aqui por exemplo, se você quiser crescer 10%, a sua meta será drivada aqui 10% acima do realizado do ano anterior. E ele já irá calcular automaticamente a meta para o ano seguinte e a diferença do crescimento de um ano contra o outro. E aqui no dashboard, você irá conseguir visualizar indicadores aqui da meta, faturamento do ano anterior, crescimento para o ano atual, a meta do ano atual e a diferença do crescimento em cards. E também a composição da meta por equipe, a composição da meta por categoria e o percentual do peso por categoria. Então aqui na aba 2, você desdobrou a meta por equipe e na aba 3, você visualiza os indicadores dessa meta distribuída através aqui de cards e gráficos. Gostou dessa planilha? Então acesse agora excel-shopping.com.br, vá lá na área de planilhas para vendas, para área de vendas ou para área comercial, e lá você irá acessar a planilha de desdobramento de meta de vendas e poderá adquirir essa planilha, ou até mesmo baixar a versão demo para experimentar. Grande abraço e sucesso! E aí